Eu sempre brinco com isso. Ah, gente, ano passado, a gente já investiu em comunicação para os líderes. Investe de novo, porque é sempre, é permanente, é constante. Não é ali, ah, eu aprendi. Não, a gente precisa ser lembrado disso o tempo todo, sabe? Porque as situações são diferentes que a gente está vivendo. Então, são temáticas, é um conteúdo, é um currículo que precisa ser trabalhado em todos os níveis da organização. Uma coisa que eu também falo, um assunto vai puxando o outro. Às vezes, investe só na liderança e esquece a linha de frente, né? A linha de frente é que tem que ter maior autonomia de tomada de decisão, né? Então, novamente, como é que eu realmente desenvolvo cada qual naquilo que realiza, né? Mas tem um conjunto de aspectos socioemocionais que é fundamental, porque às vezes só se pensa no técnico também. Verdade. Ah, é o engenheiro, não, vamos desenvolver a parte... Não, 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 vamos desenvolver a parte socioemocional também. Porque este ambiente, aí voltando ao tema principal da cultura, precisa ser saudável, né? As pessoas precisam ser capazes de encarar os conflitos, de ter conversas de boa qualidade, né? De entender as diferenças. A gente fala tanto de diversidade, e diversidade não é só a questão gênero, a questão da etnia. Não, diversidade é a diversidade de opiniões, perspectivas, né? Você, na sua empresa, trabalha exatamente com tudo isso, né? De mudança de cultura e... Que estratégias você usa? No seu Instagram eu vejo bastante as dinâmicas de grupo, sempre uma novidade, eu adoro. Nunca tem algo repetido e muito contextualizado para aquela necessidade. Dinâmicas são algumas das estratégias? Como é que funciona isso? Olha, eu diria assim, quando você vai trabalhar a questão da cultura, de uma organização, antes de tudo, é preciso compreender exatamente o que se deseja, né? Então, assim, é necessário um alinhamento com a alta liderança, às vezes a gente vai até a nível de conselho, para entender claramente a proposta daquela organização. A gente fala assim, entender qual é a proposta de valor que aquela organização quer oferecer, seja para o mercado, seja para os colaboradores, enfim, para todos os seus stakeholders. E aí, a gente precisa entender aonde ela quer estar, onde ela quer chegar e, evidentemente, fazer um diagnóstico de onde ela está, né? Para vir entender como é que vai ser essa transformação, né? Se a gente falar, ah, eu quero ser assim, assim, assado, quero ter esse conjunto de valores, eu quero que as pessoas se comportem, eu quero... Então, ok, legal, a gente definiu o futuro. E como é que a gente está em relação ao presente? Então, em geral, a gente trabalha com ferramentas de diagnóstico, muita escuta de grupos, grupos focais, para a gente poder, de fato, levantar, né? Junto aos públicos, as percepções e as contribuições. O processo de escuta tem que ser muito ampliado, até para que a gente possa ter uma clareza, né? Do esforço que essa organização precisa fazer e que ações... E também é muito legal envolver as pessoas na construção das ações, né? Para que elas se comprometam com aquilo e percebam que as coisas vão acontecer também com elas, né? Não vai ser ali, não é só a liderança nesse caso. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza são exatamente desenho, né? Planos de futuro, diagnósticos, para trabalhar o aspecto da cultura organizacional. As dinâmicas, elas entram muito no sentido de trabalhar a mudança do comportamento das pessoas ou, então, a gente poder identificar situações de conflito ou de vulnerabilidade. E aí, os jogos, as dinâmicas de grupo, elas são muito poderosas para isso, né? Porque com simulados, situações que você ali coloca e que, no primeiro momento, parecem, assim, nada a ver, né? Revelam muito os comportamentos das pessoas. A competição, a incapacidade de gerenciar um conflito, né? A hierarquia muito forte, né? A história que a gente até falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a gente consegue, assim, retratar na dinâmica muito desses aspectos que estão presentes no dia a dia. E, com o nosso trabalho, a gente, a partir daquela atividade, o grande passo não é só viver aquilo, é falar, bem, e aí? Como isso está acontecendo no dia a dia? O quanto do que aconteceu aqui, né? Nesse espaço que a gente está, acontece no dia a dia, né? A questão da comunicação, do conflito. E aí, as pessoas abrem ali uma porta de conversa sobre isso. Porque está ali, está nítido que a gente viveu, acabou de viver uma situação em que a gente não soube se comunicar, né? E isso deve estar refletido como a gente atua normalmente. Então, a gente trabalha muito com essas atividades, metodologias, que a gente pode trazer à tona e fazer com que as pessoas explicitem comportamentos, questões que, às vezes, não são tão fáceis de a gente capturar ou até de serem faladas. E os treinamentos, né? Que são os aspectos mais, assim, que tem a parte conceitual e prática, que aí você, de fato, está ali oferecendo àquele público um conhecimento ou desenvolvendo uma nova habilidade. E aí, sempre tem que ser muito prático, né? A gente está falando de educação de adultos. Então, tem que ser aquela coisa que, de fato, ele vai aplicar, que faz sentido na realidade dele, ou que venha a fazer sentido dentro de um curto, médio prazo, né? Em função de um desenvolvimento. Então, é isso que a gente faz, né? Trabalha com esses aspectos de cultura, aspectos de engajamento e transformação de grupo e treinamento focado nas competências socioemocionais. Perfeito, Deise. Eu estou aqui admirada como você fala bem, como você sintetiza com uma ideia redonda. Muito legal te ouvir. E eu tenho visto também, assim, a alegria das pessoas quando acaba um desses ciclos que você faz. Transforma pessoas também, não é? Não é só organização. Transforma pessoalmente. Eu acho que transforma todo mundo, inclusive a gente, sabe? Que está envolvido nisso, né? Eu digo que cada projeto que a gente entra, a gente entra e sai diferente. Porque, primeiro, a gente acredita muito, né? Tem uma paixão ali no que está sendo feito, uma proposta verdadeira, muito customizada para aquela empresa, né? A gente não tem um produto, assim, de prateleira, né? Evidentemente, a gente tem metodologias, atividades que a gente, né? Não é uma a cada dia, mas, poxa, isso aqui é legal, que a gente já fez, mas para aquele cliente vai ser diferente, porque tem aspectos diferentes para serem trabalhados. Então, a gente acaba se contagiando também com aquilo e aprendendo muito, né? Mas é aquilo que você falou. Quando você olha para essas pessoas na perspectiva do humano, é impossível você não trabalhar aspectos para a vida, né? Porque... Você já viveu, assim, situações de alguém que você percebeu que se transformou para caramba? É emocionante quando isso acontece. Ah, muito, Andréia. Tem situações, às vezes, até assim, que a gente tem a necessidade de saber cuidar daquele momento, né? Porque, dependendo da situação, as pessoas se vulnerabilizam muito, né? Às vezes, as coisas vêm com uma intensidade muito grande. Um dia, a gente estava aplicando uma dinâmica, que é uma dinâmica até muito simples, mas que evidencia muito a questão da inclusão e da exclusão, né? É um grupo sentado fazendo uma atividade e acontecem algumas situações onde há aspectos de inclusão e exclusão. E a pessoa que eu estou comentando, ela foi excluída violentamente. E ela começou a chorar. E ela chorava compulsivamente. E ela trouxe na fala dela que a exclusão era algo presente na vida dela, né? Só que o mais interessante, ela refletiu e expressou de que ela sabia que ela contribuía para aquilo. Então, assim, achei muito bonito e muito sincero que ela falou assim, as condições não estavam favoráveis, mas eu também não fiz nada para modificar o que estava acontecendo. Sensacional. Eu, até em função dos gatilhos que ela já tinha, né? Eu entrei num processo aqui meu e eu já me excluí de cara, né? Antes de eu ser excluída, eu já estava me excluindo da situação.